Mais uma super produção Paris Filmes E aí Quero dizer que te amo. Versão brasileira Alamo. Brinda, Brinda, Brinda. Sim? Senhora Doyle? Sim. Posso ajudá-lo? Eu sou Art Dodge, da Galeria de Arte da Lincoln Road. Eu vim trazer o quadro do Sr. Doyle. Quadro? Sim. O que ele comprou na semana passada. O meu marido? Benjamin Doyle? Por favor, aceite meus pêsames. Ele era um homem admirável. Eu nunca soube que Benjamin estivesse interessado em arte. Estava. Realmente estava. Bom dia. Bom dia. Carta comercial? Que comercial? Estou pedindo dinheiro emprestado à minha mãe. Desisti de pedir pra você. Algum telefone, irmão? Não. Correspondência? Da companhia de energia elétrica, telefone, gás. Ah, não quero saber. Eu estou morto. E isso vai facilitar muitas coisas pra alguém. Quem? Heilerman. Ele disse que vai matar você pelos seis meses de aluguel atrasado. Você me lembra meu pai? Esse é algum tipo de cantada? Que nada. É que vocês dois gostam de ler obituários. Morre Odine Paleto. 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 O patrão? O patrão. Receio que não seja possível. Qual é o problema, Contita? Me desculpe, eu sou Art Dodge, da Galeria de Arte da Lincoln Road. Eu trouxe o quadro que o Sr. Paleto comprou na semana passada. E fiquei de entregar hoje. Acho melhor o senhor entrar. Claro. Você quer que eu acredite que meu pai comprou isso aí? Era seu pai? Eu lamento muito bem. Talvez não seja no momento adequado, mas... Sim, ele o comprou na segunda-feira passada, na minha galeria. É estranho. Pois na segunda passada meu pai estava no hospital. Eu disse segunda passada? Talvez, talvez tenha sido duas segundas atrás. Eu só sei que era, sem dúvida alguma, uma segunda-feira. Sem dúvida alguma, você é um filho da mãe. Que não respeita um morto, nem o sofrimento de sua família. Olha, eu acho que... Mas você tem sorte. Vou ajudá-lo a entender o que é sofrimento. Eu posso voltar a outra hora. Saiba que meu pai odiava a arte moderna. Ele achava que as pessoas que a faziam eram bichas. E as que compravam eram... Trouxas. Mas eles adoram. Quando eu terminar... Seu rosto vai parecer um picaço.